E você já está participando? A terceira edição do concurso de desenho da NDTV Record está com a inscrição aberta. É aproveitar, inclusive, agora até o feriado de carnaval para você colocar criatividade. Uma folha de papel já basta, vai colocando cores com seus lápis e para você a pergunta é a seguinte. Na sua opinião, qual é o mais bonito ponto turístico de Joinville ou um lugar que você mais gostou de conhecer, mais gosta de passear? Vamos falar ao vivo com a Tabata Port, que tem mais detalhes? É até legal chamar a Tabata sobre esse assunto, porque a Tabata chegou em Joinville há pouco tempo, já há um certo tempo, né, Tabata? Vamos dizer assim. E claro que para quem chega, tem um lugar que acaba olhando, gostando. Esse lugar aí que você está é um dos lugares que você gosta bastante de olhar, de apreciar? É sim, Sabrina. Eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito de museus e o Museu da Imigração, Museu Nacional da Imigração e Colonização é um deles, eu acho ele muito bonito, assim também como o Zobotânico, é um dos meus lugares preferidos de Joinville. Eu não sou muito boa de desenho, então eu vou deixar para os alunos mesmo das escolas municipais, escolas privadas participarem, deixar para quem sabe desenhar mesmo, né? E aí no dia 9 de março, como Joinville completa 172 anos, para promover esse amor pela cidade, a NDTV Record se uniu mais uma vez com a Prefeitura de Joinville por meio da Secretaria de Educação para fazer a terceira edição do concurso de desenho escolar. Ao meu lado, o secretário de Educação, Diego Calegari. Secretário, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balanço Geral. Boa tarde para o senhor. Conta para a gente, esse concurso, ele é uma forma, né, de incentivar os alunos a conhecerem mais a cidade de Joinville? Ah, com certeza. Um dos valores que a gente sempre gosta de trazer para os nossos alunos é o amor pelo lugar onde a gente vive, né? O amor pela cidade, o amor pelo nosso bairro, o amor pelo local onde estamos, né? E acho que esse concurso, né, na sua terceira edição, traz essa proposta muito legal. Onde você gosta de passear? Que lugar você gostou de conhecer? Para valorizar mesmo. Joinville tem tanta coisa boa, tanto lugar legal, que os alunos podem expressar isso de uma maneira super bacana por meio desse concurso. Quais alunos, então, podem participar de quais séries? Bom, são alunos do quinto ao nono ano, das escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, quanto das escolas privadas. Todos os alunos dessa faixa etária estão habilitados a participar do concurso. Secretário, a premiação, ela vai ser na Prefeitura de Joinville, né? Explica para a gente como que vai funcionar, então. Então, é super legal, como é o terceiro ano, a gente faz um café com o prefeito, eles apresentam as suas obras, falam um pouquinho sobre as suas obras, então é um momento bem especial. Os pais também são convidados a participar, então é legal que é um momento em família. E também eles têm a oportunidade de participar, né, de alguns quadros, algumas aparições aí também com vocês, conosco. Então é super bacana, é valorizar o talento, né? Eu sempre digo que toda criança tem talento, a gente só precisa dar a oportunidade. Bom, o tema esse ano é qual o local que você mais gosta de passear ou gostou de conhecer em Joinville, então é um tema muito abrangente. O senhor, qual local o senhor desenharia? Olha, que difícil, hein? Falar assim aqui em uma roupa. Olha, eu gosto muito de caminhar, né? Eu gosto de caminhar nos Espinheiros, então eu diria que talvez aquela Avenida Central dos Espinheiros é um lugar que eu gosto muito, é um lugar fresco, é um lugar que remete à natureza. E tem vários outros também, o Mirante é muito gostoso, Joinville é realmente uma cidade que a gente, sendo aqui da cidade, como joinvilhense, tem muitos lugares bacanas, a gente tem que aproveitar mesmo. Perfeito, muito obrigada, secretário, pela sua participação. Fica a dica então, né, quem gosta do Espinheiros também, a dica aí do secretário. A inscrição, ela é gratuita e vai até o dia 28 de fevereiro. Então você, professor, aluno, conversa aí com a sua escola e participe. Vai ser muito bacana e a gente vai gostar muito de mostrar o seu desenho premiado aqui no Balanço Geral. Volto com você, Sabrina. Verdade, Tabata. Obrigada, Tabata, mais uma vez ao vivo com a gente, secretário também. E viu que legal? Sai um pouquinho daquele lugar comum que a gente pensa direto, Rua das Palmeiras, Museu Espinheiros também é lindo, aquelas aves vermelhas, inclusive na ponte, quando a gente está chegando ali, já pode ser um lugar bonito para desenhar, não é? Mas, ó, são só dicas, tá? A inspiração é a sua. Coloca em prática.